Vamos estudar agora a patologia da atenção, ou seja, as doenças decorrentes do fenômeno da atenção. Dois são os principais distúrbios que podem atingir a atenção. A incapacidade de fixar a atenção e a incapacidade de desviar a atenção. Primeiro, a incapacidade de fixar a atenção. O estado mórbido em que a pessoa se torna absolutamente incapaz de fixar a atenção em algum objeto é conhecido pelo nome de aprosexia. O espírito salta de um para outro fato sem se deter em nenhum. Daí decorre naturalmente uma incapacidade para formular raciocínios, para seguir um pensamento qualquer. É fenômeno muito encontrado nos loucos e idiotas. Dois, incapacidade de desviar a atenção. É o fenômeno patológico oposto ao anterior. Recebe o difícil nome de paraprosexia. A consciência se sente total e permanentemente dominada por uma ideia fixa. É o monoideísmo fixo, que recebe vários nomes. Monomania, mania, obsessão. Muitas vezes leva a uma forma de loucura denominada paranoia. Também pode surgir como uma consequência da loucura. Outra forma de monoideísmo patológico é o êxtase. Neste, o indivíduo fica indefinidamente na contemplação de um objeto, ficando paralisado para o mundo. Na próxima aula vamos estudar a psicologia educacional, as aplicações do fenômeno da atenção na psicologia educacional. Até lá então.